E atenção, uma carreta caiu num corgo na região metropolitana. O acidente foi no início do mês. O problema é que ninguém voltou ao local para buscar o... O caminhão tá lá até agora, vi! Quem é que vai tirar esse caminhãozão dentro da água aí? Nossa, e pra tirar isso aí deve ser um sufoco danado, hein? Você já pensou pra tirar esse troço aí? Vamos lá ver! As margens da rodovia dá pra ver a carreta. Ela está com as rodas pra cima. A foto mostra que a cabine ficou um pouco pra fora e o tanque dentro do córrego. Já roubaram todas as rodas dela. O acidente aconteceu aqui na MG 424, altura do quilômetro 14, na cidade de Pedro Leopoldo. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, a carreta carregada com cimento caiu na ribanceira na noite do dia 5 de agosto. O motorista ficou ferido e foi levado para um hospital. A cabine foi retirada. Já a carroceria permanece dentro do córrego. O problema é que mais de 20 dias se passaram. A preocupação da defesa civil agora é com o período chuvoso. A carreta pode virar e provocar enchentes. Caracteriza um pouco da situação de risco, devido à época de chuva forte, podendo ocasionar até um dano ambiental, pois não sabemos que tipo de material era transportado pela carreta. Ainda, segundo o coordenador da defesa civil, será feita uma apuração e o proprietário deve ser responsabilizado. Iremos encaminhar para os órgãos municipais e estaduais, para que sejam tomadas as devidas providências, identificação do proprietário e da empresa, para que o mesmo seja notificado e as demais providências sejam tomadas. Obrigado.